Lá-lá-lá-lá Minha namorada, minha amada Coisa mais linda, dona do meu coração Tudo que eu tenho na minha vida, pertence a você querida Quando você está em meus braços, parece um sonho, eu me sinto tão feliz Quero seus beijos e os seus carinhos, não posso mais viver sozinho Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Minha namorada, minha amada, coisa mais linda, dona do meu coração Tudo que eu tenho na minha vida, pertence a você querida Quando você está em meus braços, parece um sonho, eu me sinto tão feliz Quero seus beijos e os seus carinhos, não posso mais viver sozinho Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Minha namorada, minha amada, coisa mais linda, dona do meu coração Tudo que eu tenho na minha vida, pertence a você querida Quando você está em meus braços, parece um sonho, eu me sinto tão feliz Quero seus beijos e os seus carinhos, não posso mais viver sozinho Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Pra lhe dizer o quanto estou apaixonado Querida, hoje é o dia dos namorados, trago essas rosas para você Obrigada, hoje é o dia dos namorados, trago essa rosas para você